Maçã Maçã Livro Livro Gato Gato Cão Árvore Árvore Casa Casa Carro Carro Computador Computador Telefone Telefone Caneta Caneta Consola de Jogos Consola de Jogos Lápis Lápis Papel Papel Caderno Caderno Mesa Mesa Janela 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 Pat Quantum Pal . porta, porta, parede, parede, terra, terra, teto, teto, cama, cama, sofá, sofá, televisão, televisão, rádio, rádio, estéreo, estéreo, frigorífico, frigorífico, forno, forno, micro-ondas, micro-ondas, lava-louças, lava-louças, máquina de lavar, máquina de lavar, roupas secas, roupas secas, banho, banho, banheira, banheira, afundar, afundar, toalete, toalete, toalha, toalha, escova de dente, escova de dente, escova de dente, pasta de dentes, pasta de dentes, sabão, 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 shampoo, shampoo, condicionador de cabelo, condicionador de cabelo, barbeador, barbeador, espelho, 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 pentear, pentear, escovar, 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 tesoura, tesoura, secador de cabelo, secador de cabelo, inventar, inventar, aroma, aroma, carteira, carteira, bolsa, 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 chaves, chaves, assistir, assistir, óculos de sol, óculos de sol, chapéu, 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 jaqueta, jaqueta, casaco, 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 camisa, 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 calça, jeans, 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 vestido, vestido, saia, 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 sapato, 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 tênis, 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 chuteiras, 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 meias, lenço, 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 luva, luva, cinto, cinto, chapéu, chapéu, óculos de sol, óculos de sol, brincos, brincos, colar, colar, pulseira, pulseira, anel, anel, carteira, carteira, bolsa, 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 chaves, chaves, assistir, assistir, telefone, telefone, computador, computador, tábua, tábua, televisão, televisão, rádio, rádio, estéreo, estéreo, câmera, 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 impressora, impressora, copiadora, 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 fax, fax, para digitalizar, para digitalizar, para digitalizar, mouse, mouse, teclado, 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 alto-falante, alto-falante, ouvintes, 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 microfone, microfone, tocador de cd, tocador de cd, leitor de mp3, leitor de mp3, leitor de dvd, 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 Obrigado.